O medo de estar com a Covid-19 tem levado muita gente a procurar pelos testes que detectam se a pessoa contraiu ou não a doença. Os laboratórios que realizam esse tipo de exame estão trabalhando no limite da capacidade. Uma demanda que não para de crescer. Tem laboratório que não consegue dar conta de fazer tanto teste para a Covid-19. Nós temos um atendimento pelo WhatsApp, onde os clientes estão sempre reclamando que a gente não está atendendo. E na verdade não é que a gente não esteja atendendo, é porque a gente não está dando conta dessa demanda. Antes da pandemia, essa clínica, por exemplo, recebia em média por dia 60 chamadas online para atendimento. Hoje, esse número chega a mil. Segundo a gerente do espaço, além de um número maior de pessoas com sintomas de Covid-19, muitas outras querem saber se tem ou não a doença. Além disso, muitos planos de saúde agora estão cobrindo os testes. O teste rápido fica pronto em até 20 minutos. Custa R$ 260,00. Já o sorológico pode chegar a R$ 290,00. Os dois conseguem detectar anticorpos do novo coronavírus. Já o PCR, considerado padrão ouro, é feito através da coleta de secreção do nariz e da garganta, conseguindo detectar o RNA do vírus. O resultado sai em até cinco dias e custa de R$ 480,00 a R$ 520,00. Para que não ocorra um resultado falso negativo, cada teste deve ser feito em um determinado período. O exame da PCR, ela deve ser executada do terceiro ao sétimo dia, podendo ser até o décimo dia do início dos sintomas. E o exame sorológico, que deveria acontecer depois do sétimo dia, ou a eficácia dele seria maior depois desse período, depois do sétimo dia. A diretora do LACEN explica que o laboratório está funcionando 24 horas por dia para atender os hospitais da rede pública e privada do Piauí. Já teve dias em que 600 amostras foram analisadas. Desde o início da pandemia, 15 mil exames foram feitos, com resultados em até 48 horas. E o início da pandemia, 15 mil exames foram feitos, com resultados em até 48 horas.